Vamos tentar meter aqui isto Não vai ser Tarefa fácil Mas Com a calma, tudo se faz Já? Não, não fecha-se ainda Não queres levar mais nada? Acaba, olha, acaba o micro-ondas Temos aqui o micro-ondas O forno e a placa Tudo para levar lá para cima E isso pode ficar aqui de cima, António? Já vai isto Está quase Está aqui a encher a tinta Já trouxemos-os ao estouro Por causa daquela medição Porque está tudo confuso Porque ela é muito grande Tem que se ver da melhor maneira Já está aqui o micro-ondas E a máquina de lavar que já vos tinha mostrado Olá, bem-vindos a mais um vlog aqui no canal A mais um vídeo Damos início aqui todos em família Hoje estamos todos em família Temos o privilégio de ter calma, minha caridosa Ah, fui convidado Feste convidado para fazer parte deste vlog Como vocês viram, já fomos à nossa casinha Vim a levar o micro-ondas e o... E o... Exaustor Exaustor Já lá está Já está lá guardadinho E agora vamos fazer umas compras Porque amanhã temos visitas E eu quero fazer assim uma coisinha boa Quero fazer uma sobremesa Que vou partilhar com vocês Portanto, fiquem por aí a acompanhar este vlog Aqui no nosso canal Que eu tenho muito gosto em partilhar com vocês Um bocadinho da nossa vida real por aqui Meninos, estão bem? Sim Gostasteis do filme? Sim Houve uma senhora que deixou um comentário a dizer assim Ó senhora O filme era para mais de 12 anos E eu respondi Ó senhora Mas deixaram-me entrar a minha filha Tinha lá crianças bem mais pequeninas É verdade E não houve qualquer problema Até porque o filme não tinha nada de mal Não é um filme assim muito acriançado Não é Mas é uma história bonita Que todos devemos aprender E isso acho que é o fundamental De passar estas histórias nos filmes Eu queria aproveitar Para agradecer a todos Quanto me felicitaram pelo meu dia de aniversário Muito obrigado Já agora queria também Agradecer a duas senhoras subscritoras Que me encontraram nos Aliados Na Avenida dos Aliados Que já me tinham visto E como é que se chamava? Era Cari? Carina Acho que era Carina E a outra senhora Já não me lembro quem era Já não me lembro o nome Mas elas sabem quem são Mas elas sabem quem são Portanto Muito obrigado também A elas terem me interpelado E terem falado um bocadinho comigo Foi uma conversa muito rápida Que eu estava a conferência a elas também Então queria agradecer por isso Estamos aqui no Divino Doce E vamos lá inchar Bem viemos aqui ao MaxMath Ver se arranjávamos uns puxadorzinhos Para o móvel da entrada Que o carpinteiro não pôs E vamos procurar uma coisinha assim Discreta, redondinha e bonita Tem aqui uma grande variedade até Gostei deste Quadradinho, simples Eu gostei deste Mas não gosto é da cor Não sei, vamos ver Olha, estes é aqueles Estes sabem onde é que se podia Para o autónomo Móveis da casa de banho Principalmente no quarto dos miúdos Vou dar aqui uma vista de olhos Olhem, já escolhemos Simples Prático E que não dei muito nas vistas Como eu Gostei Deixa eu ver se eu consigo ficar bem Assim redondinho Pronto Vou depois pôr lá no móvel Porque aquilo também já está a ficar Pá lá cheio de dados Sem necessidade nenhuma Que a gente quer abrir a porta E não consegue Mas pronto São estes os puxadores Bem, já temos aqui o carro Bem atestadinho Só me faltam poucas coisas Para depois irmos para a caixa Olhem o vasinho mais fofo E que vai para a casa da cultura Casa do banho deles Agora temos é que cuidar dele Achei piada por ele ter assim os óculos Vai ficar giro em cima da sanita Ou do lavatório Mas não tem lentes? Não, esse é gueta E levo também umas a minha ocuca Mas depois em casa mostro-vos Hoje vou-vos mostrar as comprinhas todas Já estou por casa Vou-vos então mostrar as comprinhas Que trouxe do Lidl Trouxe bastantes coisas Também paguei um preço considerável Como eu acho que não é assim Umas coisitas consideráveis Vou-vos pô-las todas aqui em cima da mesa E depois vou-vos mostrar então Item é a item E posso deixar aqui na descrição do vídeo Aqui não é na descrição É aqui no cantinho da tela O valor que eu paguei Se os meus filhos não me perderam o talão Mas à partida não há problema Porque no Lidl há o talão digital E portanto por aí também não haverá problema Portanto vou colocar ali todos os itens Tudo aquilo que trouxe Incluindo as minhas plantinhas lindas E maravilhosas E mostro-vos então Bem, vou já começar aqui pelas carnes Que trouxe mais indicadas até para amanhã Porque como vou fazer novamente o pica-pau Não vou partilhar aqui com vocês Porque como já partilhei aqui a receita Vou então vos mostrar as carnes Trouxe então Uma embalagem de intermeada de porco Que eu chamo-lhe entrecosto Trouxe almôndegas que estavam com etiqueta A 2,58 euros Trouxe esta costelinha Que também para juntar Que estava com etiqueta A 1,74 euros Depois trouxe estes rolinhos primavera Que eu faço na airfryer E ficam ótimos Também estavam com a etiqueta A 1,39 euros Trouxe depois o bife do redondo Isto depois tudo misturadinho Dá aqui um Trouxe misto de salsichas Também para amanhã Trouxe peitinho de frango Também para amanhã Porque vocês sabem Que o pica-pau Como eu vos expliquei Num vídeo Dois ou três vídeos atrás É tudo assim Carnes salteadas De carne Trouxe também este lombo Que até foi o António Que o descobriu lá Que ficou por 2,70 euros Super acessível Depois como os meninos Vem cá amanhã Trouxe uma embalagem De gelados dos meninos Trouxe estes também Que me pareceram muito bem Cada gelado de 126 calorias Trouxe um pacote De dois quilos De batatas fritas Também para amanhã E trouxe também Uma baguete De pão de alho Vou guardar agora Estas comprinhas E já vos mostro As restantes Bem Trouxe também bebidas Já para o almoço De amanhã Trouxe então Três bis Dois de laranja E um de maçá Quatro Ice teas Zero Trouxe esta cerveja Do Lidl Para fazer o molho Da francesinha O António Trouxe um Pias Uma embalagem De cerveja Estas águas São muito boas São as mais baratas Que vocês encontram No mercado É no Lidl Custa 1,99 Trouxemos Dois sumos De laranja E trouxemos Uma embalagem De água Gasificada Foram então Estas As bebidas Que eu trouxe Do Lidl E cada qual Estará etiquetada Então aí no ecrã Com o preço Que eu dei Por cada uma Hora de coisas frescas O que é que veio Entradas para amanhã Veio uma chouriça Destas De Fuete extra Depois trouxe Peito de Forno de lenha Peito de frango Paio York York Queijo 50% Trouxe esta paleta De presunto Que eu gosto muito Depois trouxe Um queijo cambré Tornei a encontrar O salmão Com promoção Ficou a 15,39 euros Trouxe também Estes iogurtes Gregos Massa Canela Que neste momento São os iogurtes De eleição Da Catarina O António Trouxe estes dois Magros De morango Depois trouxemos este Para os meninos Às vezes Tomarem ao pequeno almoço Trouxemos esta manteiga Para eu fazer a mousse De chocolate E trouxemos também Uma embalagenzinha De mini Mozzarella Para elas Ora de mercearia Trouxe pouquíssima coisa Mesmo Porque Não preciso Trouxe este leite Maquiato Da Dolceigusto Que é dos nossos Preferidos Trouxe este vinho Que é para fazer O molho Da francesinha Trouxe então A francesinha Que é para o pica-pau Este creme balsámico Que é muito bom Do Lidl Trouxemos Couve Roixa Assim Em Esta assim Não é embalada Uma latinha de milho Duas latinhas de natas Para fazer sempre jeito Um esparguete Para saladas E Duas dúzias De ovos E ainda de mercearia Trouxe também Um saco De dois quilos De arroz Vasmati Que eu achei Que estava A um excelente preço E ainda de frutas E legumes Então o que é que eu trouxe Trouxe Uvas Cebola Nacional Bananas Laranjas Pimento vermelho Trouxe Um abacate Uma melancia inteira Um melão Verde Trouxe três embalagens De salada Grumê Que estavam com etiqueta E ficaram A setenta e seis cêntimos Cada uma E trouxe também Um saco De cinco quilos De batatas Foi então Estas as frutas E os legumes Que nós trouxemos Trouxe também Esta plantinha Como eu vos tinha mostrado Uma carinha Com óculos Super gira Que eu acho que Vai ficar muito bem Na casa Vem dos miúdos Vamos ver se ela Se aguenta Até lá E vou vos mostrar Também A zamio cuca Bem esta foi A zamio cuca Que eu trouxe Como vocês podem ver Ela é bastante grande Por norma Eu já apreciei Nos hortos Ou nos hortos Fica por uma média Trinta e cinco Quarenta Até já me pediram mais E esta foi Dezenove Eurós e noventa Ela está muito bonita Está muito Saradinha Vamos lá ver se ela aguenta Até nós irmos Daqui embora Agora sabem o que é Que eu vou fazer Vou trocar de roupa Ai falta dizer Quanto é que eu gostei Não foi Vou ver se descubro talão E vou vos dizer Ora então Nestas comprinhas Com as plantinhas O vinho As bebidas As frutas Tudo isso Eu gastei Cento e setenta e cinco E setenta e três cêntimos Foi este então O valor que eu gastei Nas minhas comprinhas De hoje Que já me irão dar Até ao final do mês E passarão Estava a minha mãe A precisar assim De fruta Melancia Essas coisas Que uma pessoa Traz assim Que precisa para o dia a dia Depois claro Vi lá as a miocuca Fiquei encantada Trouxe também aquela planta Que acho que vai ficar Ir lá Cinco estrelas Que tem tudo a ver Com uma casa De bem assim Mais infantil Prontos Agora o que é que eu vou fazer Vou arrumar isto Dar alguma coisa Aos miúdos Para jantar E depois Vou então Ensinar-vos Ou partilhar com vocês A minha receita De mousse de chocolate Estava aqui a pensar O que é que ia fazer Para o jantar Porque até já são Oito e vinte da noite Mas nós também temos tempo Então o que é que eu me lembrei De fazer Vou fazer um esparguete Com salmão e cogumelos Porque eu acho Do uma, duas, três, quatro Porque eu acho Aqueles que vão comer Que a Catarina Principalmente Vai comer muito bem Porque se for só assim Salmão Ela manda-me comer a mim Sabe Vou segurar-lhe o salmão Depois Eu já vos mostro Enquanto eu Corto a melancia Assim Também procuro Do jusqueiro Vou Para que o salmão Agrelhar E depois Na mesma certada Agrelhar o salmão Vou fazer então Os cogumelos Essas coisinhas assim Para darem sabor Sabem Só colocar um fiozinho De azeite E vou deixar o salmão Agrelhar Depois no fim Desfaço E misturo tudo Mas eu já vos mostro Ainda tenho ali as carnes Para temperar Para amanhã Mas entretanto Estão o salmão a grelhar Vou colocar as carnes Dentro do frigorito E depois quando tiver Já está pronto Tudo arrumado Eu trato então Das carnes O salmão a grelhar Bem Vou cortar Laminar Estes cogumelos Virei o salmão Que é para quando For tirar o salmão Colocar lá Os cogumelos A grelhar Para os nossos cogumelos Vou juntar ainda Pimento Salsado Salsado aqui bem Assim Bem fininho Vou tirar agora O salmãozinho Aqui com um pratinho Deixá-la arrefecer Um bocadinho Não me deixem grelhar Assim ela ficar Muito grelhada Como vocês podem ver Ali no meio Ele ainda está Meio rosinha Precisamente Para depois fazermos Aqui têm que colocar Uma boa camada De azeite E os cogumelos E os pimentos Acrescentá-los Aqui dentro E deixar grelhar Assim muito bem Aqui aos cogumelos Vou adicionar Umas ervinhas Do Lidl Vou juntar sal Relembro que aqui A massa a cozer Já tem sal E vou colocar Um bocadinho De picante Prontos E vou deixá-los Estar aqui então A reduzirem Música 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 Agora vou misturar tomate Uma cebola picada Deixar estar aqui a refogar bem Pronto, agora aqui vou acrescentar um pacote de natas Vou colocar no mínimo Vou provar se está bom o tempero Vou acrescentar o salmão Já retifiquei os temperos Coloquei um bocadinho de sal e um bocadinho de piripiri E agora vou Escutar o salmão E desligar o rumo É para depois mostrar-vos com o esparguete Pronto, e agora que o nosso esparguete está cozido É só colocar aqui Esta mistura E mexer assim tudo muito bem Olha, tem um cheirinho alto A minha experta de salmão, que não gosta nada, vai dizer Como é que estava a massinha Então É esse pacote de salmão cá em casa O salmão não come O salmão não come Está bom, filha? O teu prato diz que sim Oh senhora Estás a dar um espetáculo? Estás a dar um espetáculo? Mas que é da Barbie? Não Vamos ali a carpete para lavar É lindo Então, canta lá um bocadinho Não cantas? Gostaste tanto do filme e não cantas um bocadinho I'm a puppy girl Mas diz lá a verdade Tu percebeste alguma coisa do filme? Mais ou menos Eu ainda percebi Foi, filha? Quanto a mim Cozinha para arrumar Carne para temperar E mousse de chocolate para fazer Vamos lá para não perder a vontade Tomar a cozinha, gente Não é que a vontade seja muita Muita Mas Lá vai ter que ser Amanhã temos casa cheia Casa cheia A mousse de chocolate é daquelas sobremesas que fazem sucesso Eu acho que uma boa mousse de chocolate faz toda a diferença O que eu, no meu ponto de vista, acho que faz a diferença numa boa mousse de chocolate é Derreter o chocolate em banho-maria Com pouca manteiga E eu vou fazer duas doses Para cada dose eu uso Uma tablete de chocolate 6 ovos 100 gramas de açúcar Uma colher de sobremesa de sopa de manteiga Uma colher de sobremesa de manteiga E neste caso vou colocar duas folhas de gelatina Mas A gelatina é opcional Mas eu acho que faz toda a diferença E vou também colocar um bocadinho de extrato de baunilha Que a dona fatinha do canal Love Your Lifestyle me enviou Para dar aqui um toquezinho adicional Acabei de perceber que não tenho gelatina em folhas Mas não há problema Porque a nossa mousse vai ficar solidificada na mesma E vai ficar ótima Mas depois aqui em baixo na descrição do vídeo Eu deixo a receitinha direita para uma quantidade de mousse de chocolate Neste momento eu tenho aqui um tachinho com água E um pirex Onde eu vou derreter O chocolate Já tenho aqui a minha ajudante Petarina, chega uma colher daquelas de sobremesa à mãe Quais? Deste sobremesa filha Sobremesa Estes? Sim Aqui que eu ajudo Queres ajudar, hein? Quero Temos aqui uma criança Esta manteiga eu trouxer mesmo do Lidl Não sei se é boa, se não é Temos aqui então o chocolate que vai começar a derreter Catarina, coloca ali duas colherzinhas Sim? Não filha Anda lá Bate Ah filha, bate assim olha Uma Opa Duas Tá bom O próximo passo agora será separar as claras das gemas Eu sou assim um bocadinho arriscadita No caso são seis, doze 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 ovos Porque separa cada duzentas gramas Leva Separa cada duzentas gramas Duzentas gramas Leva Isto é da hora já Hora de três, estamos a contar Leva Seis Se dou as tabuladas de chocolate, leva Quantas já meteste? Doze Três Continuar aqui a separar Bem, houve uma menina Que eu já não me lembro em que vídeo foi Que me perguntou De onde era esta batedeira Esta batedeira é do Lido Já é bem antiguinha Já tem uns quatro anos E saiu muito boa por acaso Custou 99 euros E para aquilo que ela faz Olhem, cinco estrelas Enquanto o chocolate derrete Vou bater as claras em castelo Bem, claras batidas de chocolate carretido Vou então acrescentar aqui doze colheres de sopa de açúcar Duas Não muito cheias Cinco Vou colocar então um bocadinho deste extrato De... Cheguei Posso chegar? É mesmo forte Olha que cheirinho bom Ui Ficaste com a cabeça pintada Só um bocadinho mesmo Do que? Isto é mesmo grossinho este E agora vou levar ali a batedeira E deixar bater até fazer uma espuminha Este meu coiso Engata aqui E nós batemos Bem, o interessante é ficar assim E não ficar aquele creme Como se um pó Um pão de ló se tratasse Não queremos isso Queremos uma mousse de chocolate E agora Com a batedeira em andamento Eu vou colocando o chocolate lentamente Pronto, agora temos aqui dois lambareiros O lambieres? O quê? E agora O que é que nós vamos fazer? Misturar As claras E envolver Tchau 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 Tchau